Passou, 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 invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de 4 de 2014. Passaremos para a leitura do trecho bíblico, vereador Junem Nazareth, PP. São muitos os que honram a pessoa do Poderoso e os que são amigos do que reparte dádivas. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata 011-2014 da sessão ordinária do dia 7 de 4 de 2014. Aos sete dias do mês de abril do ano de 2014, às 19h, com a presença do Sr. Presidente, vereador Jair de Silva, do PTB, que é invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, Junem Nazareth, do PP, Grace Lopes, do PMDB, Júnior Pereira, do DEM, Laís Teixeira, do PP, Doutor Luiz, do PP e Toné Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária do prédio-sede da Câmara Municipal, Calçadão, Chico Pedro. Após o Sr. Presidente, solicitou o vereador D'Angelo Mota, do PDT, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o Sr. Presidente convocou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para que realizasse a leitura da ata número 10 de 2014, da sessão ordinária do dia 31 de março de 2014, após colocou em discussão a posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Após passou a leitura às correspondências, ofício número 55 de 2014 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, memorando número 7 de 2014 da Secretaria Municipal de Finanças e Setor de Contabilidade, ofício número 111 de 2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao ofício número 99 de 2014, ofício número 109 de 2014 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei. Ofício número 102 de 2014 do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta de pedidos de informação número 808-012-013-2014, convite à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, gabinete do deputado Adolfo Frito, telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos no valor de R$ 5.266,60, competência em fevereiro de 2014, telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos no valor de R$ 3.018,06, competência em fevereiro de 2014, o Sr. Presidente informou aos novos vereadores que as correspondências estão à disposição na Secretaria desta Casa Legislativa. Na oportunidade, solicitou a Secretaria Vereadora Laís Teixeira do PP para fazer a leitura das proposições. Processo número 42 de 2014, Projeto de Lei nº 36 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 43 de 2014, Projeto de Lei nº 37 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 44 de 2014, Projeto de Lei nº 38 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 45 de 2014, Projeto de Lei nº 39 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 46 de 2014, Projeto de Lei nº 40 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 47 de 2014, Projeto de Lei nº 41 de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 48 de 2014, Projeto de Lei nº 42 de 2014 De Autoria do Poder Executivo Processo nº 49 de 2014 Projeto de Lei nº 43 de 2014 De Autoria do Poder Executivo Processo nº 18 de 2014 Pedido de Providência de Autoria dos Vereadores Jair de Silva do PTB, Juninho Nazarete do PP Doutor Luiz do PP, Larissa Teixeira do PP E André Soares do PP Processo nº 19 de 2014 Pedido de Providência de Autoria dos Vereadores Jair de Silva do PTB, Juninho Nazarete do PP Doutor Luiz do PP, Larissa Teixeira do PP e André Soares do PP. Processo nº 15 de 2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Jair de Silva do PTB, Jair de Nazareth do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e André Soares do PP. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra os vereadores Grace Lopes do PMDB, Júnior Pereira do DEM, André Soares do PP e D'Angelo Mota do PDC, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores André Soares do PP, Grace Lopes do PMDB, Júnior Pereira do DEM e Jair de Silva do PTB, sob a presidência do vereador André Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra os vereadores Doutor Luiz do PP, André Soares do PP e Júnior Pereira do DEM, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. No espaço destinado à ordem do dia, processo nº 40 de 2014, projeto de lei nº 2 de 2014 e de autoria da vereadora Grace Lopes do PMDB, usou a palavra a vereadora Grace Lopes do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 4. Aprovado por unanimidade. Processo nº 38 de 2014, projeto de lei nº 33 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Usaram a palavra os vereadores André Soares do PP e Jair de Silva do PTB, sob a presidência do vereador André Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em anexo 4. Aprovado por unanimidade. Processo nº 15 de 2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Jair de Silva do PTB, Júnior Nazarete do PP, Doutor Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e Jair de Soares do PP. Aprovado por unanimidade. Após passar o espaço destinado às informações pessoais. Usaram a palavra os vereadores Tony Araújo do PMDB, Doutor Luiz do PP, Laís Teixeira do PP, Júnior Pereira do DEM, D'Angelo Mota do PDT, Grace Lopes do PMDB e André Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 5. Nada mais a tratar, encerrou o presente reunião, às 20h45, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião originária, no dia 14 de abril do ano de 2014, às 19h, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pelo. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. Presidente, vereador Jair de Silva do PTB, sentar o vereador Laís Teixeira do PP. A ata está em discussão. Não havendo quem não discuta, eu coloco em votação. O vereador de permanecer sentado à prova, quis colocar de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com a secretária-vereadora Laís Teixeira do PP. Prefeitura Municipal de Mostadas, gabinete do prefeito, ofício número 123 de 2014, Mostadas 10 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, na oportunidade e incordamente cumprimentamos vossa excelência. Vimos pelo presente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação desta casa legislativa. Projeto de lei número 44 de 2014, altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2027, de 20 de julho de 2005. Projeto de lei número 45 de 2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio para atuar junto aos processos de execução fiscal entre o município e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo que a via, subscrevemos-nos, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 124 de 2014, gabinete do prefeito municipal. Mostadas 10 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade e incordamente cumprimentamos vossa excelência. Vimos pelo presente encaminhar a resposta a seguinte solicitação. Pedido de informação número 14 de 2014, dos vereadores Géder Silva, André Soares, Láez Teixeira, Juninho Nazareth e Doutor Luiz. Respondido pelo Memorando 303 de 2014, do setor de licitações e compras. Sendo que a via, subscrevemos-nos, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 1 de 2014, mostadas 10 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Géder Silveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimento vossa excelência e os novos edis, venho solicitar a autorização para usar o espaço da Tribuna Popular Livre desta Casa Legislativa de Mostadas, no dia 14 de abril de 2014, para falar referente a alguns assuntos comentados na sessão do dia 7 de abril de 2014, atinentes ao aterro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi comentado por alguns vereadores e também sobre o comentário do vereador Tony referente à minha pessoa. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço. Atenciosamente, João Clóvis Gonçalves, pastor, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sindicato Rural de Mostadas, Assembleia Geral Ordinária Edital de Convocação O presidente do Sindicato Rural de Mostadas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela legislação sindical vigente, convoca os associados, kits e em condições de votar para participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23 de abril de 2014, às 10 horas, no Parque de Exposição do Zé Terra, nessa cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Prestação de contos do exercício 2013 e assuntos gerais, não havendo na hora sim indicado o número legal dos associados, conforme determina o artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto, para a instalação dos trabalhadores em primeira convocação, a Assembleia será realizada 30 minutos após, em segunda convocação, também dando conformidade ao que determina o parágrafo acima referido. Mostadas, 8 de abril de 2014, assina Jânio Cardoso Santos, presidente do Sindicato Rural de Mostadas. Memorando número 9 de 2014, da Secretaria Municipal de Finanças e Setores de Contabilidade. Acordialmente cumprimentá-los, vimos através deste informar a correta alocação da despesa na categoria econômica correspondente, conforme a PAC, 2014 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Uma das mudanças refere-se aos materiais personalizados. Tomamos como exemplo o troféu, envelope, carimbo, medalha, onde o prestador irá entregar o produto com personalização, o que caracterizar a despesa com o material. Porém, se na contratação um município fornecer o material bruto e a contrata apenas personalizar, este se caracterizar com a prestação de serviço. Alertamos ainda que ao recarregar o botijão de gás, extintor ou toner de cartucho, exceto o automotivo, estes devem ser empenhados em serviço. Na aquisição de um novo, os mesmos devem ser empenhados em equipamento, no caso de botijão e extintor, e material de processamento de dados referente a toner e cartucho. Não confundir com o extintor automotivo que empenhesse na despesa de material de consumo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Contabilidade ramal 216. Aqueciosamente, Mostardas, 10 de abril de 2014. Assina Luana dos Santos e Rosiane de Lemos. CDG Tropeiros do Litoral, Centro de Tradições Gaúcha e Tropeiros do Litoral. Convite. Vereadores da Câmara Municipal de Mostardas, ao cordialmente cumprimentar vossas senhorias, vimos através deste convidados para a abertura oficial do décimo Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Tropeiros do Litoral de Mostardas, que ocorrerá nas sete campeiras do CTG Tropeiros do Litoral, no dia 13 de maio de 2014 e às 11 horas, e também para prestigiar o evento durante os demais dias da realização do mesmo. Certos de sua presença, desde já agradecemos. Assina Maria Aparecida Paz da Silveira, patroa do CTG. Oficio número 48 de 2014, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Mostardas, 10 de abril de 2014. Senhor Géderes de Verda Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardas. Prezado senhor, da oportunidade que cumprimentamos, vimos através deste convidar a vossa senhoria e os demais vereadores desta casa para participar da reunião de organização do 11º Festival Brasileiro das Águas Migratórias, onde vai ser deliberada a seguinte pauta. A apresentação do projeto, a apresentação do flyer do 11º Festival Brasileiro de Águas Migratórias, Assuntos Gerais. Data 15 de abril de 2014, terça-feira, às 18 horas, no Auditório Matias Azambuja Vé. Certos de contarmos com seu apoio, desde já agradeço atentosamente. Assina Gladimir de Lemos Fraga, Secretário Municipal de Turismo e Cultura. Ofício número 128 de 2014, Gabinete do Prefeito Municipal. Mostardas, 14 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor Géderes de Verda Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presente a retirada do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 40 de 2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato por tempo determinado, sendo que a via subscrevemos. Assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Festa 3 Mártires, 4 de maio de 2014, na localidade dos Povos, em Mostardas. Quem convida são os festeiros Antônio Marcos de Souza Homem e Leci Machado Homem, Alférez Sábio Machado Mesquita e Marina Dias e o paroco Gil Raul Júnior. A festa será realizada no dia 4 de maio de 2014. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com a secretária, vereadora Laís Teixeira, do PP. Projeto de lei número 44 de 2014, altera o artigo 2º da Lei Municipal, número 2027, de 20 de julho de 2005. Processo número 50. Mensagem. Excelentíssimo senhor Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por finalidade da nova redação ao inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal, nº 2027, de 20 de julho de 2005. Nesta alteração, estamos suprimindo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural a entidade Condomínio, Associação dos Produtores de Leite e de Mostardas, por constar como situação de cadastro para essa entidade, baixado no espelho do cadastro. Atividades da Prefeitura Municipal de Mostardas, desde dezembro de 2009. Soma-se isto ao fato do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural estar atuando como uma entidade a mais no item produtor rural, não havendo, até o momento, critério de paridade entre os segmentos. Diante do exposto, cometemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de abril de 2014, assina Alexandre Galdir, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 45, de 2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio para atuar junto aos processos de execução fiscal entre o Município e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Processo nº 51. Mensagem. Excelentíssimo Sr. Géder Silveira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Sr. Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo firmar o convênio entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, visando a cessão pelo Município de Servidor Público Municipal para atuar nos processos de execução fiscal do Município junto ao cartório do Foro da Comarca de Mostardas. Diante do exposto, cometemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de abril de 2014, assina Alexandre Galdir, Prefeito Municipal. Pedido de Informação de Autoria das Bancadas do PP e PTB, encaminhado ao Poder Executivo. Processo nº 16. Excelentíssimo Sr. Géder Silva, Presidente da Câmara de Vereadores. Sr. Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Se o Executivo Municipal pretende prorrogar o prazo do concurso público 1 de 2012. Justificativa. Nosso pedido busca respostas a interessados diretos que procuram esta Casa Legislativa com o propósito de informar-se dos seus direitos. Mostardas, 7 de abril de 2014, assina Vereador Géder Silva do PTB, Vereador André Soares do PP, Vereador Laís Teixeira do PP, Vereador Juninho Nazarete do PP e Vereador Dr. Luiz do PP. Passaremos o espaço destinado aos líderes. 5 minutos para cada vereador, por ordem, Rodiz, Vereador Júnior Pereira do Tempo. 5 minutos, Vereador Júnior. Sr. Presidente, colegas vereadores, Vereadora Laís, Vereadora Cresce, comunidade que nos acompanha nesta reunião. Presidente, no próximo espaço, provavelmente a gente retorna a essa tribuna falar sobre a nossa reunião que tivemos eu e Vossa Senhora em Porto Alegre. É espaço de liderança, Presidente. Não posso deixar de manifestar, talvez, que há alguns anos, há alguns anos, exatamente 26 de dezembro de 1963, ex-presidente, colega Vereador Juninho, Mostardas saiu às ruas, isso há 50 e poucos anos atrás, saiu às ruas na famosa Campanha do Sim, onde Mostardas, lá em 1963, decidiu que seria o município, seria município, que até então, aquela data, era vinculada à nossa município mãe. E dia 11 de abril, Presidente Gêner, em 1964, o então prefeito Luiz Chávez Martins assumiu a prefeitura de Mostardas. E agora, dia 11 de abril, completou 50 anos dessa, digamos, emancipação, essa posse, implantação da primeira legislatura da nossa comunidade. Então, uma data histórica, cinquentenária da primeira legislatura, onde nosso então Luiz Chávez Martins, na época prefeito municipal, e outras autoridades que eu não tenho aqui em mãos, mas lembro bem, doutor Telmo, José Terra Machado e outros tantos. Então, a gente não pode deixar de registrar essa data histórica, essa memória de Mostardas, eu posso dizer assim, do presidente Gênero. E eu venho, alguns dias já, para ser sincero, desde o ano passado, eu venho matutando, posso dizer, da possibilidade de nós acharmos, ex-presidente Junei, essa data, 11 de abril, deveria ser feriado em Mostardas. data da sua implantação política para o nosso município. Então, nós, eu vou, ainda vou me morar em uma das comissões, ainda quero sentar e conversar com os colegas vereadores, a gente sabe que é uma lei complicada, a gente sabe que a gente tem número de feriados municipais, e a gente sabe que temos os feriados religiosos que compõem o nosso calendário, mas essa data, doutor Luiz, 11 de abril, dia da implantação da primeira, da implantação política do nosso município, é uma data histórica, uma data histórica que vai ficar, que deve ficar reservado e guardado para a eternidade. Então, hoje já é dia 14, mas há 13 dias atrás, Mostardas estava de aniversário. Então, deixar registrado aqui, presidente, em nome da bancada do DEM, em nome da comunidade de Mostardas, em nome desse parlamento, parabéns à nossa querida cidade de Mostardas, pelo secretário de Atenário. É isso, presidente. Vereador André Soares, do PP. Segundo o vereador André. Presidente, vereador André, vereador André, vereador André, vereadora Laís, demais vereadores, plateia que nos assiste aqui na Câmara e nossos ouvintes pelo site. Quero, da mesma maneira que o vereador Júnior, também aqui falar dessa data importante para nós, porque eu até, no dia 11, eu coloquei na minha página, na rede social, e diz o seguinte, Pedro, nós, nesses 50 anos, certamente evoluímos bastante, mas temos muito mais ainda por evoluir daqui para frente, para poder alcançar, chegar e alcançar a modernidade que em outras cidades nós vimos e que aqui em Mostardas ainda carece de muita coisa, mas certamente nos próximos 50 anos nós vamos trabalhar para poder alcançar isso. da mesma maneira, nós comemoramos, dia 11 de abril, a data, eu acho que teria que ser realmente a data maior do município, mas nós temos que, eu como líder do meu partido aqui, eu preciso também fazer um registro, o vereador Juney, o vereador Dr. Luiz e a vereadora Laís, que são meus companheiros de bancada, que nós, no dia 16 de abril, no mês de abril, dia 16 de abril, nós temos que lembrar também de um grande homem que fez parte da política de Mostardas, foi vereador dessa casa, vice-prefeito, que faleceu três meses depois de assumir a vice-prefeitura, foi o Valmor Machado, que certamente contribuiu muito no período em que esteve na vida pública, para esse desenvolvimento que nós temos até hoje aqui em Mostardas. Então eu precisava fazer essa lembrança em nome do meu partido, partido esse que o Valmor trilhou os caminhos durante muito tempo aqui em Mostardas. Eu queria, na verdade, só fazer esses dois registros, e para que a gente possa lembrar uma data a gente comemora e a outra data a gente lembra com pesar, mas a gente tem que ter isso registrado para que a história não se apague e para que os feitos não fiquem apenas na história. Obrigado, presidente. Vereador Danjo Motta, PDT. Agradece. Vereadora Grace Lopes, PMDB. Agradece. Passaremos o espaço destinado ao grande expediente. Dez minutos para cada vereadora pela ordem. Vereadora Laís Teixeira, do PP. Agradece. Vereador Dr. Luiz, do PP. Agradece. Vereador Tony Araújo, PMDB. Agradece. Agora passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Processo número 50, de 2014, projeto de lei número 44, de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 51, de 2014, projeto de lei número 45, de 2014, de Autoria do Poder Executivo. Processo número 16, de 2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Jader Silva, do PTB, Júnei Nazarete, do PP, doutor Luiz, do PP, Laís Teixeira, do PP, Anéa Soares, do PP. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta. Dez minutos para cada vereadora. Discussão da pauta. Então, não havendo discussão da pauta, passaremos a matéria na hora do dia. Dez minutos para cada vereadora. Dez minutos para cada vereadora. Projeto de lei número 37, de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Estropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro. Processo número 43. Excelentíssimo senhor Jader Silveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Mostadas. Senhor presidente, o projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Estropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro. O município preza e apoia projetos que prezam o desenvolvimento de nossos jovens. Com isso, mais uma vez, desgatamos os compromissos traçados do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária, que contempla recursos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para esse fim. O CDG Tropeiros do Litoral, entidade de tradições gaúchas, destaca-se pelos trabalhos que realizam em suas sedes, com jovens e comunidade em geral, valorizando assim a família mostardense. O auxílio financeiro tem o fim específico de contribuir para a contratação de um instrutor de danças para atender o grupo de envernadas artísticas realizadas pelo CDG Tropeiros do Litoral durante o período de abril a dezembro do corrente ano em sua sede. Diante dos postos, prometemos o presente projeto de lei para apreciação ou análise e posterior montação. Mostradas 1º de abril de 2014, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Este projeto tem o parecer favorável das comissões. O processo 043-2014, prefeito de lei 037-2014, é o período do Poder Executivo, e a gente está em discussão. Não vendo que eu discuto, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, e se colocar de pé e ejeita. Processo 043-2014, brasileiro 037-2014, a autoria do Poder Executivo está aprovada por unanimidade. A essasta durafico está aprovada por unanimidade. Obrigado. 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 O processo 044-2014, o projeto de lei 038-2014, a autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo que eu discuto e coloco em votação, o vereador que permanecer sentado, aprova-se, colocar DPR, rejeita. O processo 044-2014, o projeto de lei 038-2014, a autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Atenção. 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 Obrigado. 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 Projeto de Lei nº 39 de 2014 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o contrato por tempo determinado. Processo nº 45. Mensagem. Excelentíssimo Sr. Géder Silveira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mostargas. Sr. Presidente, com a intenção de preservar a normalidade dos trabalhos desenvolvidos na Casa Obolimento Institucional de Mostargas, apresentamos o presente projeto de lei que visa contratar temporariamente uma atendente geral para suprir a ausência de servidora que entrará em licença maternidade a partir do dia 12 de maio do ano em curso, pelo período de seis meses, considerando também que a Casa Obolimento deve manter-se disponível durante 24 horas oferecendo proteção e moradia dentro de uma referência residencial às crianças e adolescentes e não podendo sofrer interrupção em suas atividades, principalmente com o fato funcional, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior a maior votação. Mostargas, 1º de abril de 2014, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Este projeto tem parecer favorável às comissões. legenda a mesmas. Pronto. O processo 45 de 2014, projeto de lei 039 de 2014, diretoria do Poder Executivo, está em discussão. Não haveria o que eu discuto, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado à prova, quis colocar de pé e de jeito. Processo 045-2014, provém a lei 039-2014, autorei do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Processo 045-2014, com a lei 045-2014, o projeto de lei 041-2014, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúcha Estropeiras do Litoral, para concessão de auxílio financeiro para a realização do 10º Rodeio Crioulo Interestadual de Mostardes. Processo 047-47. Mensagem. Excelentíssimo senhor Géder Silveira Silva, presidente da Câmara Municipal de Mostardes. Sr. Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúcha Estropeiras do Litoral, para concessão de auxílio financeiro. A atual administração sempre foi parceira dos CTGs e grupos folclóricos, que fomentam o fortalecimento da cultura gaúcha em nossa sociedade, quanto à realização de seus eventos. Com isso, mais uma vez, resgatamos os compromissos traçados no plano plurianual, meio de diretrizes e lei orçamentária, que contempla recursos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, para esse fim, já que o rumo deste governo é atuar de forma transparente e isenta e formar parceria com as entidades que representam a nossa sociedade. O CDG Tropeiras Eleitoral, entidade de tradições gaúchas, destaca-se pelos trabalhos que realizam em suas sedes, com jovens e comunidade em geral, valorizando assim a família mostardense. O auxílio financeiro irá contribuir para a realização do décimo rodeio que criou o Interestadual de Mostardas. Durante o período de 1º a 5 de maio de 2014, em sua sede campeira, evento este, que está incluído no calendário municipal de eventos, já aprovado por esta Casa Legislativa. Diante do esforço, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 2 de abril de 2014, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Este projeto tem parecer favorável das comissões. Processo 047-2014, para a lei 041-2014, de Autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo que o discuto, coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, se colocar de pé, rejeita. Processo 047-2014, para a lei 041-2014, de Autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. DEP, para a lei 048-2014, a lei 045-2014, a lei 045-2014, de Autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. A lei 046-917, O vereador permanecer sentado à prova, se destacou a lei 048-2014, a lei 047-2014. Obrigado. 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 Pedido de informação de autoria das bancadas do PP e PTB encaminhado ao Poder Executivo. Processo 16. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem venestam a oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Se o Executivo Municipal pretende prorrogar o prazo do concurso público 1 de 2012. Justificativa. Nosso pedido busca a resposta a interessados diretos que procuram esta casa legislativa com o propósito de informar sobre seus direitos. Mostrada 7 de abril de 2014. Assina Géder Silva do PTB, André Soares do PP, Laís Teixeira do PP, Júnei Nazareth do PP e Doutor Luiz do PP. Processo 16 de 2014. O pedido de informação da bancada do PTB e do PP está em discussão. Não havendo quem descunda, coloque em votação o vereador que permanecer sentado com a prova que se colocar de pé rejeita. Processo 16 de 2014. O pedido de informação da bancada do PTB e do PP está aprovado por unanimidade. Especialmente nasfeira patronal da bancada do PTB. Est LOL, a resolvição da bancada, devologista direitos, do PP e do PP, aectura de equipos de levantamento. Assimiliada da bancada do desktop e do MP. Artes paneletνs Anthony est pela bancada do PTB. Atualidade do PT, as na장 da bancada do PTB, Est rê right au tre구 split? Est sábado de paix? Obrigado. 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 O vereador Tony Araújo, PMDB, com a palavra. Cinco minutos, vereador Tony. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Laís, vereadora Grace, com a técnica que nos assiste, na internet também, quero ser breve aqui, só relatar. Hoje a prefeitura recebeu três ônibus do governo federal. Uma boa notícia para nós, através do Ministério da Educação, uma boa notícia que o transporte escolar, que todos são conhecedores, da precariedade dos ônibus. Então, vou deixar registrar aqui uma boa notícia até para nós. Também, senhor presidente, não podia deixar passar em branco, assim como os vereadores falaram de algumas dadas do ex-suíço-prefeito, com o amor machado, eu também não poderia deixar passar em branco também da passagem de aniversário do meu tio. Na segunda passada, que eu não cheguei a falar, meu tio Valtero Mesquita, que foi secretário de obras do governo Douto, Douto Saraiva, e também fez parte da diretoria do Tamadaré, né, vereador? Vereador Juney, acho que foi junto com o senhor, foi vice. Então, não poderia deixar passar em branco também. E hoje estaria de aniversário também o meu avô, pai do tio Toir, o Valter Caetano, que foi desde a época da diante da emancipação do município, ele saía para o interior, ele servia de cozinheiro, na época do prefeito Luiz Martins, o colegário Cunha, né? Então, e também trabalhou muitos anos ali na garagem municipal, ele abria ali alguns veículos, às vezes cedo, madrugada, até a noite. Chegava um carro e ele ali, o vereador Doutor Luiz, chegava ali, e sempre na pontualidade, um exemplo de servidor municipal. Então, eu não poderia deixar isso registrado. Então, eu quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Vereador Juney, Nazaré do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Laís, vereadora Grace, comunidade que assiste aos nossos trabalhos, nossos ouvintes através da internet. Quero, nesse passo, presidente, falar de um projeto que está andando lá no Senado Federal e que é polêmico, mas eu entendo que de extremo importante para os municípios do Brasil e não é diferente para mostardas. Na verdade, uma proposta da senadora Anamélia Lemos, que ela está querendo mexer no Código Florestal, que foi aprovada aproximadamente dois anos atrás e que trata das APPs, das áreas de preservação permanente. O Código Florestal, ele trata as áreas urbanas e as áreas rurais da mesma forma. O que a senadora está propondo? Que as áreas urbanas sejam delegadas para os municípios determinar o tamanho dessas áreas de preservação. Mantém-se para as áreas rurais da maneira como está aprovado e, se aprovado esse projeto dela, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Agora, ele segue para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, já em caráter terminativo. O que isso significa? Que ele não precisa ir à votação no plenário. Então, se aprovado isso, passa para os municípios, para todos os municípios do Brasil, essa delegação de definir o tamanho dessas áreas, tudo que diz respeito à área urbana, não à área rural. A área urbana. Então, os municípios podem incluir dentro do seu plano diretor e pode definir o tamanho aí. Então, eu entendo o importante, e logo que eu vi isso aqui, eu me lembrei do Valão ali, da Patrocínio, que já gerou muita dor de cabeça para muitos administradores ali. A gente vivia tentando fazer uma limpeza e entrava com pedido na FEPAM, e a FEPAM não autorizava. A FEPAM pedia uma doença do Ibama aqui e havia... Inclusive, conversei com algumas pessoas mais antigas, mais idosas do município, para saber se aquilo ali era natural, era um curso da água natural ou se tinha sido feito. E as pessoas falaram que aquilo ali foi construído num determinado momento aquele Valão. Enfim, mas não tinha uma coisa certa. E, no entendimento do Ibama, aquilo ali era uma coisa natural e, portanto, eles não aceitavam que se mexesse naquilo ali. Então, eu me lembrei, quando vi esse projeto aqui, daquele caso ali, não que não tenha vários outros aqui que vão ser... Certamente vão ser importantes para o município de Mostarques. Inclusive, o relator aqui da... Lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ele disse para a senadora que ele... Ele também acredita que tem que ser dessa forma, porque nós não podemos... E acho que, nisso, o Código Florestal Brasileiro comete uma injustiça. Nós não podemos comparar um estado como o do Rio Grande do Sul lá com a Amazônia. É diferente, né? Os municípios têm peculiaridades bem diferentes. Lá é mata, é outra coisa aqui, é várzea, enfim, é diferente. Na verdade, teríamos que ter... Eu acredito, doutor Luiz, que nós teríamos que ter legislação... Cada estado tem a sua legislação. Mas, como isso, a gente sabe que, pelo menos, nesse momento não é possível. O Código foi feito e aprovado, ele vale para todo. Vale de norte a sul, de leste a oeste, vale para todo o país. Eu acho que, se conseguir isso aqui, passar essa delegação para os municípios, em função do... O município está mais próximo das pessoas aqui. E fica mais fácil da gente discutir essas questões aí, né? Município por município. Eu acredito que vai ser muito importante para os municípios brasileiros e, principalmente, para o município de Moçardes. Então, eu pretendo ficar acompanhando isso aqui, né? E vendo se vai prosperar essa proposta, né? Que já foi aprovada em duas comissões e se ela realmente vai ser aprovada e, enfim, e virá a lei. E eu acredito que isso vai ser muito bom, não só para o município de Moçardes, para todos os municípios do Brasil, mas, especialmente, para nós aqui, que a gente tem não só o valo ali que eu falei, mas tem vários outros problemas ali que a gente vai poder resolver se esse projeto for adiante. Uma boa semana a todos e uma boa noite a todos. Obrigado, presidente. O vereador Danilo Mota, PDT. Cinco minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores funcionários da casa, a plateia que se faz presente na noite de hoje e os ouvintes que estão nos ouvindo pela internet. Como os demais colegas usaram essa tribuna nesta noite, senhor presidente, também em nome da bancada do PDT, nós queríamos deixar registrado nesta noite, aqui nesta casa, o aniversário, então, do dia 11 de abril da emancipação política do município de Moçardes. Os vereadores já usaram aqui esse espaço e já falaram sobre este assunto, mas um assunto de grande importância. Aqui foi colocado alguns nomes de algumas pessoas, de alguns políticos do nosso município, que fizeram a sua história, deixaram a sua marca dentro do nosso município. E isso é uma coisa importante. É um segmento, hoje, na política de Moçardes. Foi colocado aqui pelo vereador, no Brasil, o nome do Dr. Valmor Souza Machado. Dr. Valmor Souza Machado, eu pude ter uma experiência, juntamente com o Dr. Valmor. E, nos seus últimos dias, eu também tive muito presente, naquele tempo, era uma coligação que ele era junto com o prefeito Antônio Terra, todos se lembram naquela época. E o Dr. Valmor deixou a sua marca registrada dentro do nosso município. Então, é um homem, como o vereador Júnior colocou aqui. O Dr. Temo também, por duas vezes, prefeito, tem a sua história. Cada prefeito que passou dentro do nosso município deixou a sua marca. O prefeito Antônio Terra, o prefeito Daldo Saraje, o prefeito Mayrani. Hoje, o prefeito Alexandre Galdini. Então, todos, naquilo que puderam contribuir para o andamento do nosso município, nesses 50 anos, que, com certeza, nós temos que evoluir mais, muito mais, Dr. Luiz. Mas, cada um que passou ali pôde contribuir um pouquinho para que, hoje, nós estivéssemos nesta situação que nós temos. Então, para deixar registrado isso nesta tribuna, e participar também, ou melhor, parabenizar, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo Congresso, que realizou este final de semana, lá nas Capororocas, onde todo o campo de mostadas esteve reunido lá. E, também, na sexta-feira, parabenizar o Michel, juntamente com toda a sua equipe, por este grande evento, este jantar que teve, então, lá no Bairro Norte. Deixar a nossa saudação aqui registrada. Então, um bom final de semana a todos. e que, na semana que vem, nós possamos estar aqui novamente. Seria isso, meu. Muito obrigado. Dr. Luiz Pepe. Verandadez. 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 A gente até... A gente até tinha notado alguns... Alguns assuntos aqui para este espaço. A gente vai... No andar da carruagem. Verandadez. 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 Então, isso é indiscutível a pessoa. Referente aos ônibus, que hoje chegou três micro-ônibus novos, que vai ajudar muito o vereador Agraice ao nosso transporte escolar. A gente sabe da dificuldade da situação, digamos assim, do transporte escolar do nosso município, que não é de agora, não é deste ano, é de uma longa data. A gente sabe da fragilidade das nossas estradas ambicinais. A gente sabe, digamos, temos muitos jovens no interior. Então, eu acho que não tenho certeza que esses três micro-ônibus tracionados, os que chegaram hoje e são micro-ônibus tracionados, vão ajudar bastante. A gente vem conversando com o prefeito hoje em relação a quais linhas, né? Provavelmente a Praia de Santo Simão, lá o quarto distrito e o rincão. Então, provavelmente essas três linhas vão ser beneficiadas. O quarto distrito, São Simão e o rincão serão beneficiados com esses micro-ônibus novos tracionados. Então, está de parabéns aí o empenho. E esse projeto foi voltado há poucos dias aqui nessa casa para o regime de urgência, para nós não correr o risco de perder. Também, conversando hoje com o prefeito Alexandre, ele disse que está andando e a passos longos a aquisição de mais dois ônibus novos aqui para o transporte escolar, já que o ônibus é de grande porte. Então, acredito, acredito e a gente trabalha para isso, que o mais breve possível a gente consiga amenizar, vereadora Grace e líderes do governo, a situação do nosso transporte escolar, um transporte tão carente e a gente sabe da distância, a distância e a quantidade de quilômetros que é a nossa estrada de sinais. Mas, Junê, eu falei à mãe, às vezes eu falo com a minha mãe por telefone, a mãe diz que eu falo muito rápido. Imagina, ela me conhece há bastante tempo, nem vou dizer há quantos anos. Agora a gente fala um pouco rápido aqui, mas consegue chegar a contemplar todos os assuntos. E na sua fala, V. Exª, falando sobre a FEPAM e licenciamento ambientais. Hoje, Mustaras tem um projeto, hoje, Mustaras tem um projeto de uma emenda parlamentar de 2007, que com muito esforço, o deputado Alceu e o empenho da administração, o secretário Fábio e do prefeito Alexandre, conseguiram ajustar essa emenda para que este valor de R$ 1,24 bilhão fosse contemplado para a construção do tratamento de esgoto às margens da nossa estrada. E eu tenho conhecimento que em torno de R$ 600 mil está depositado nos cofres da prefeitura para a construção da obra e, infelizmente, está trancado nas licenças ambientais. Infelizmente, está trancado a nível de FEPAM essa obra, a qual já poderia ter sido iniciado o nosso tratamento de esgoto às margens da rodovia. É R$ 1,24 bilhão para a obra e mais R$ 100 mil, o presidente Junaí sabe bem disso, para a rede de luz. Então, o dinheiro encaixa e ainda trancado a licença ambiental. Então, acredito, Junaí, que este projeto deve, digamos, amparar, digamos, essa situação, corremos o risco de perder o projeto, corremos o risco de perder a verba e ter que devolver por causa de uma licença ambiental. Aí eu pergunto. Uma licença ambiental trancando uma obra que vai, na verdade, proteger o meio ambiente, que é o tratamento de esgoto. Isto é o nosso país, isto é o nosso Estado, e nós, Mostardas, pagando por isso. Era isso, presidente. Boa noite a todos. Voltamos semana que vem, se Deus quiser. Encerramos o presidente de reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores na próxima reunião ordinária, dia 22 de abril, na terça-feira, às 19h, na sede da Câmara do Municipal de Mostardas. Uma boa noite e fiquem todos com Deus. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.